Olá, sou Carol Meia, sou mergulhadora, ciclista, bem-vindos ao Endorfina Podcast. Esse lado eu perdia, então eu comecei a fazer um balanço das coisas, né? E aí comecei a conversar com a Carol criança, que a gente tem a criança, aí eu começo a conversar com a Carol criança e falo assim, Carol, o que você gosta de fazer? Bem assim. Eu disse, eu gosto de mergulhar. Pra quê, Carol? Pra ver os peixes. Então, vamos mergulhar? Vamos. Aí, o que você gosta mais de fazer? Fora da água? Também tem. Mas, ah, mas eu não tenho tempo? Não, mas agora você vai ter tempo, então vamos fazer? Vamos. O que você gosta? Pedalar. Vamos pedalar. Gosta de correr? Vamos correr. Fazer tudo o que você gosta. Aí me aposentei do banco, aí consegui mais tempo ainda, né? Pra pedalar também, pra curtir, pra ir pedalar com o filho, pra levar pra mergulhar. Então, pra estudar, pra respirar, pra tudo. O nascimento do Augusto também mudou a sua cabeça, né? Certeza, né? Foi dali que, na verdade, eu comecei a buscar outras coisas, porque tem um tempo, praticamente dois anos, que fica numa função total, né? Meu Deus, é. Então, a família ajuda, mas, assim, com dois meses que ele nasceu, eu já comecei a ir pedalar. Então, eu comecei a dar um jeito. Eu ia pedalar com um peito enorme. E, se eu atrasasse, se demorasse na bike, tinha que correr. A minha sogra estava em casa e falava, Corre, corre, ele queima mais aquele leite todo gigante, assim. Uma vez, o pneu estourou aqui na beira-maria, eu correndo, chovendo, chegando com aquele peito gigante. Nossa, era assim... Foi épico essa fase, foi épico, assim. Mas foi onde eu comecei a pedalar, porque eu via que era mais acessível, era mais viável, que eu podia fazer facilmente. Eu podia pegar a minha bicicleta... Claro, ainda mais morando aí. Eu via o grupo, a galera pedalando. Um amigo meu, esse que é atleta e fazia esses grupos e faz até hoje, é o Rock Valtric. Ele incentivou meu marido e me incentivou também. E ele faz essas saídas aqui, grupos enormes de pedal, super legais, até hoje. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, 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 tchau.